Aô potência, pra fazer tudo que eu gosto não tenho lugar nem horário Moro embaixo do chapéu, não carrego o calendário A linguagem é muito simples, não conheço o dicionário No rodeio eu sou doutor, mas na escola só fiz o primário Aô paixão, aqui quem fala se apresenta Matias Vaquero, o areia desgarrado O que eu visto não é linho, a nuita é de pé no chão E o planta que é um passarinho, é pra mim uma alcanção Fico com a poeira deixada, enganhada no nariz Na tua roça bem plantada, pra servir o meu país Sou, sou desse jeito e não monto Na roça gosta de tudo, que a vida não é mentira Sou, sou livre feito um regato Eu sou o bicho do mato Me orgulho de ser caipira Doutor, eu não tive estudo, só sei mesmo é trabalhar Nessa casa de matuto, é bem-vindo quem chegar Se tem as mãos calejadas, é parado rasgando o chão Se a minha pele é queimada, eu sou forte do sertão Sou, sou desse jeito e não monto Na roça mostra de tudo, que a vida não é mentira Sou, sou livre feito um regato Eu sou o bicho do mato Me orgulho de ser caipira Enquanto alguns faz guerra Trazendo fome e tristeza E a luta com a terra Pra não faltar pão na mesa Às vezes vou à cidade Mas nem sem falar de mim Pois caipira de verdade Nasce e morre desse jeito Sou, sou desse jeito e não monto Na roça mostra de tudo Que a vida não é mentira Sou, sou livre feito um regato Eu sou o bicho do mato O meu orgulho de ser caipira Sou, sou desse jeito e não monto Sou, sou desse jeito e não monto Na roça mostra de tudo Que a vida não é mentira Sou, sou livre feito um regato Eu sou o bicho do mato O meu orgulho de ser caipira O meu orgulho de ser caipira Dias faqueiro Ou pareia desgarrado Levantei a tampa Voltei ao passado Meu mundo guardado Dentro de um baú Encontrei no fundo Todo empurrado Meu velho laço Bom de coro cru Peguei no arreio No meu alazão Errante na mão No meio da boiada Abraço e meu laço Veio companheiro Pateu a saudade Veio o desespero Sentindo o cheiro Da poeira da estrada 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 que é Nesta um pequeno Da poeira Do laço Que ainda não saiu Poeira da estrada Só esta saudade De verdade Eu mata a saudade De sol De sol, chuva e frio Estrada E ainda resta Um pequeno Pedaço A poeira Do laço Que ainda não saiu Estrada Que era Vermelha Estrada de terra Que o progresso Que o progresso Trouxe O asfalto E cobriu Estrada Que antes Chama Rogovia Estrada Onde um dia Meu sonho Conseguiu Estrada Estrada Que antes Era Boiadeira Estrada De feira De sol, chuva e frio Estrada E ainda resta Um pequeno Pedaço A poeira Do laço Que ainda Não saiu Aô Macho Ré E aqui vai o Fortaleza Minha vaqueira Falou Pascoal Meu vaqueiro Sai de batateira Minha vaqueira Itabitanga Ô Fortaleza Galera do Conjunto Guanabara Vamo Jumbo Oi Geraldo Ouro Meu patrão Um abraço Macho Ré Ô Cré Maquias Vaqueiro O Pareia Desgarrado Apeca Descendo Que subida Contra Mulher Não me mande Pra cidade Que eu não deixo Por nada Meu sertão Eu gosto De gado E vaqueada E meu transporte É um cavalo A lasão Mulher A minha felicidade Corre Solta Nas correntes Dos rios Na cidade Vou me sentir Auremado Aprisionado Solitário E vazio Não me interessa Shopping Centro É nem cinema Mulher me tenda Dessa forma Eu fui criado Vida noturna Na cidade É uma rotina Mas comigo Não combina Não estou Acostumado Eu tenho A lua No terreiro Nosso cenário De amor Por ela É fotografado Deixa a cidade Vem comigo Pro sertão Tem viola E tem canção E um raqueiro Apaixonado Minha mansão É uma casinha De saber Não tem amor Pra me tirar Desse lugar Mulher não me mande Pra cidade Eu não deixo Por nada Meu sertão Eu gosto Do de gado E vaquejada E meu transporte É um cavalo Ou alazão Mulher A minha felicidade Corre solta Nas correntes Radulzinhos Na cidade Homicídio Ao rimado Aprisionado Solitário E vazio Não me interessa Shopping Centro É nem cinema Mulher Entenda Dessa forma Eu fui criado Vida noturna Na cidade É uma rotina Pois comigo Não combina Não estou Acostumado Eu tenho A lua No terreiro Nosso cenário De amor Por ela É fotografado Deixa a cidade Vem comigo Pro sertão Tem viola E tem canção E um raqueiro Apaixonado Minha mansão É uma casinha De saber Não tem amor Pra me tirar Desse lugar Outre Maquiagem 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 O paredes Garras Tchou Outre Eu vi com meus próprios olhos Foi um circo de rodeio Foi um circo de rodeio A chegada dos pinhões Que vieram pro torneio Só o garotas do foguete Que fizeram bombardeio Na hora da montaria Que o negócio Fica o fim Soltar um burro famoso Que eu não sei de onde vir Mas era só sentar no longo Cada pulo era um tombo Ninguém esquentou a rir Surde o moço Grafino No meio da multidão Pelos trajes Vi que era um homem de posição Cabelo bem penteado Roupa de exportação A unha bem esmaltada E anel de ouro na mão E pra montar naquele burro Fui pedindo permissão Mas pode ser que eu também caio Mas pretendo dar trabalho Pra fama desse burrão E os que vieram na arena Falaram com pretensão Se esse grampino voltar Pode preparar o caixão Os grampinos da cidade Não sabem de nada não Não para nem amarrado No longo desse vagão Mas se empurra e tirou O barbado da profissão Mas não foi um e nem foi dois Vamos ver o pó de arroz Bater a cara no chão Grampino entrou na arena Calçou a espora de prata Jogou palito Nascer que apertou Vem a riar Sentou no lombo do burro O bambiou o nó da gravata Apertou o burro Na espora e foi batendo De chibata E o burro Saltou de costa Que quase que ali se mata E o pinhão Saltou de lado E o burro Ficou deitado Entregue para a barata Tirou a palco do povo Ganhou o beijo das meninas E contou a sua vida Bebendo de um alcantino Eu já fui pinhão de fama Lá no estado de Minas O dinheiro de papai Que mudou a minha cinta E eu tenho na minha casa Diploma da medicina Mas tu mora na toda cidade Mas tenho grande saudade Que até hoje me domina Nesse poema eu quis Conta de mim o passado Eu nunca tinha me visto Por mulher apaixonado Mas num dia de viagem Eu avistei uma imagem Sem querer me apaixonei Essa mulher referida Foi essa na minha vida A mulher que eu mais amei A mulher que eu mais amei Oh, barco ré É Matias Vaquete Botando pra descer Oh, potente E corada como a vida Ou a vida inconcebida Foi a mulher mais bonita Que eu já vi em minha vida Mas uma dor me consome Ela não diz o seu nome Nem onde mora eu não sei Atrás da minha aventura Ando no mundo à procura Da mulher que eu mais amei E na estrada do destino Comecei a procurar Triste igual um penegrino Que vive a vida a chorar Sem obter resultado Já quase desenganado Jorrando o prato Voltei A saudade me devora Porque não sei onde mora A mulher que mais amei Aquela flor de beleza De negócio da perfeição Não sei se a mesma tristeza Prendeu o seu coração Como o peso me deixou Ou se a mesma ficou Da maneira que fiquei Vivo no primeiro ao quinto Talvez sentindo Que eu sinto A mulher que mais amei Nos quadros dessa novela Sobre o suspiro e padeço Eu não tenho o nome dela Nem sei o seu endereço Vivo sofrendo tanto, tanto Nesse amargojo canto Não sei até quando irei Os sonhos da poesia Vejo a fisionomia Da mulher que mais amei Meus passos que foram dados Nas ondas da incerteza Vou entregar aos cuidados Da divina natureza Se assim o destino quis Que ele seja eu do risco Soberano e santo rei Pelo que eu tenho sofrido Talvez ainda vim morrido A mulher que mais amei A mulher que eu mais amei Pelo que eu tenho sofrido Talvez ainda vim morrido A mulher que eu mais amei Maquias vaqueiro O paria desgarrado Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu as asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde Tô de tanta saudade Tô de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Ou pareia desgarrado Saiba que eu estou sofrendo Porque a gente brigou Tô sofrendo e amargurado E também embriagado Passei o dia bebendo Com o coração sofrendo Vinte e quatro horas ligado Minha ligação do amor Nunca quer ligar pra mim Sempre está o culpado E o que ocorrendo E o que ocupa em mim É um coração sem justiça Que tenta agora o começo Do que pra você foi fim Mesmo na fase ruim Com o caminho Com o caminho com fé em Deus Doe mais Mas tenho amor E o amor é todo seu Traz sua mão, bote meu peito Meu coração quer um jeito E volta pra o lado seu E deixa eu olhar em teus olhos E tua boca beijar Quero demonstrar no beijinho O quanto eu posso te amar Mas por favor me perdoa Mas por favor me perdoa Não deixe uma briga à toa Nos fazer sofrer e chorar E mesmo na fase ruim Com o caminho com fé em Deus Doe mais Mas tenho amor E o amor é todo seu Traz sua mão, bote meu peito Meu coração quer um jeito E volta pra o lado seu E deixa eu olhar em teus olhos E tua boca beijar Quero demonstrar no beijinho O quanto eu posso te amar Mas por favor me perdoa Não deixe uma briga à toa Nos fazer sofrer e chorar Mas por favor me perdoa Mas por favor me perdoa Não deixe uma briga à toa Nos fazer sofrer e chorar Oh, por favor me perdoa Oh, por favor me perdoa Desafio no beijinho Pense nessa história de eu e você Não era pra ninguém se apaixonar Por que não me falou que era só um lance O clima, o romance, ninguém iria se apegar Mas com muito carinho você me tratou Fiquei arrepiado quando me beijou E depois do amor que eu saquei todo o lance E o nosso clima de romance Sem querer me apaixonou E entre quatro paredes você me envolveu Deixou seu corpo todo entregue ao meu E depois do amor pensei que era seu dono Mas peguei no sono, só acordei com cheiro E você foi embora Não deixou seu telefone Não deixou seu telefone Com a solidão Com a solidão E entre quatro paredes você me envolveu Deixou seu corpo todo entregue ao meu E depois do amor E depois do amor pensei que era seu dono Não deixou seu amor Mas peguei no sono, só acordei com cheiro E você foi embora, choro desde aquela hora Não deixou seu telefone, e eu nem sei seu nome O que é que eu faço agora? Com a saudade E com a paixão E com o amor Com a solidão Onde? Com a saudade Quanta falsidade Vê se há bem a mentir E hoje sem você, juro que é tão difícil Vai ficar de amor não dá nesse jogo que eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É barra e bebedeira Eita amor Então tchau, 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 tchau Agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu E já são altas horas, tô perto da cidade Saí com os amigos Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou, diz que está com saudades Quanta falsidade Vê se há bem a mentir Vê se há bem a mentir E hoje sem você, juro que é tão difícil Mais brincar de amor não dá nesse jogo que eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É barra e bebedeira Eita amor Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvidos pra encontrar o verdadeiro igual ao meu Eu disse tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvidos pra encontrar o verdadeiro igual ao meu Ei, 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 ei Se ela acaba no vaqueiro começou a vaqueijada Ei, 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 ei Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver a poeira no ar Tá que é daí Foi pesado de estralar Mocotó Dança de rosto colado Toma vinho de suor Beber cerveja gelada Tira gosto com batom Se forrou, aperta o play Abre a mala e sopa, sopa Ei, 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 ei Se ela acaba no vaqueiro começou a vaqueijada Ei, 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 ei E aí, ei, ei Boiada, evidinha Mais ou menos essa não trocou por nada Ei, 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 ei Ei, ei Boiada, se ela acaba no vaqueiro começou a vaqueijada Ei, 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 ei Loiada, evidinha Mais ou menos essa não trocou por nada Maquias Vaqueiro Se gostou mesmo dessa vida aí ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver a poeira do mar Pra que dar um boi pesado de estralar mão com pó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem corrom, aperta o play, abre a mala e solta o som Eiei, eiei, eiei Goiada, cela, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueada Eiei, 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 boiada Eu filhinha mais ou menos essa não troco por nada Eiei, 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 boiada Cela, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueada Eiei, 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 boiada Eu filhinha mais ou menos essa não troco por nada Oh, potente! Tcham, tcham, tcham Errou, velho! Aô, meu vaqueiro! Vamos botar pra descer que subi da contrabanda Vai começar mais uma festa de gado Lá no rique já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição Outros tirando o cavalo do caminhão Bota o boi da pica que o povo quer ver O vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiada é bruta o vaqueiro vai suar Vamos chegar na marcha e o boi derrubar Valeu, boi, viva a festa de gado Valeu, boi, o povão tá animado E as quatro patadas o boi tá pra cima E o louco todo que vem rir E tá o vaqueiro tentado Valeu, boi, viva a festa de gado Valeu, boi, viva a festa de gado E as quatro patadas o boi tá pra cima E o louco todo que vem rir E tá o vaqueiro tentado Vai começar mais uma festa de gado Vai começar mais uma festa de gado Já tem o vaqueiro fazendo a inscrição Outros tirando o cavalo do caminhão Bota o boi na pica que o povo quer ver O vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiada é bruta o vaqueiro vai suar Vamos chegar na marcha e o boi é o bar Valeu, boi, viva a festa de gado Valeu, boi, o povão tá animado E as quatro patadas o boi tá pra cima E o louco todo que vem rir E tá o vaqueiro tentado Valeu, boi, viva a festa de gado Valeu, boi, o povão tá animado E as quatro patadas o boi tá pra cima E o louco todo que vem rir E tá o vaqueiro tentado Valeu, boi, viva a festa de gado Valeu, boi, o povão tá animado E as quatro passadas o boi tá pra cima E o louco do vizinho inventava aquele testado Valeu o boi, viva a festa do gado Valeu o boi e o povão dos animados E as quatro passadas o boi tá pra cima E o louco do vizinho inventava aquele testado E as quatro passadas o boi tá pra cima E as quatro passadas o boi tá pra cima Dele bem pequenininho que eu já era impunado Pra me ser um boiadeiro sempre fui apaixonado Não tava cavalo inteiro pra correr atrás do gado Pintava o set do louco de um pagão desarriado Escórdido de papai, se não era castigado Se a mamãe percebesse o castigo era dobrado Quando chegava na escola fazia minha lição Depois fugia de casa com meu lacinho na mão Eu ia pro bebedouro pra esperar a criação Eu ia treinar no laço pra servir a produção Pegava, vestia sua unha no meio do caberão Quantas vezes me machuquei, nunca dei demonstração Minha infância se passou, virei um moço formado Chamei papai e mamãe pra lê-me declarado Eu vou ser um boiadeiro Conhecer todos os estados Porque minha mãe queria que eu fosse um advogado E mais já que você não quer Não vai ser contrariado É uma linda muito duro Meu filho, só me cuidar Eu uni todo o meu gado e tranquei no mangueirão Minha mãe passou no meio, trazendo café por tião Um boi vestiu na velha redalho do meu coração E o laço da palestante com o alcance da minha mão Não deu tempo de laçar Mas dei de um pulo de leão Entrei nas campas do boi Problema os dois pelo carro Minha mãe viu com seus olhos o boi preso no meu braço Aquilo se viu de prova pra mostrar que não fracasso Sobrei que o gato na estrada derrante cortou o espaço Eu saí e colou gargou no tato no meu picacho Um decol a mão pro papai Estava lá no terraço Minha mãe ficou rezando Ajeito e via meus pás Sobrei que abraçou minha galerinha de cartudó E tá de tanga, de região, vaqueirão Sem fronteira, é só o papai Tchau, amiga Maquias, vaqueiro Ou pareia desgarrado Ajeito 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.